DJ Glennon, DJ Glennon, DJ Glennon, DJ Glennon Ô, ô, salvei, esse é o beat do DJ Glennon Pai, tudo é assim, os inimigos tem DJ Glennon Simples e objetivo, na mira da minha snipe Sou profissão perigo, e com ela é só parte Cuidado com os artigos, que nós tá de passagem Avisa pros amigos, que hoje eu vou de Ducati No giro dos artistas, é sequência de Oli Na ponta da leste, de rolê com as que fode Vitória e segredo, com tantos malotes Humildade e respeito, e hoje o pai tá forte Da galáxia pro mundo, pra todo o universo Com foco e progresso, e determinação Consequência da fome, eu conquistei o meu sucesso Por isso eu peço a Deus, saúde e proteção Um brinde de Royal Salud, e sou pra lembrar a saudade Eu peço a liberdade, e assim a tristeza evade Uma droga foi cedo, e o destino foi covarde Partiu meu coração, e levou minha metade A vida tá avançada, e agora eu sou o futuro Uma nave blindada, o meu porto seguro Tô sempre na batalha, fiel e absoluto Massa isso no compromisso, porque o moleque é bruto Referência, inteligência, claro que de preferência Sou a revolução, esquece, é tchau pra quando eu conheço Eu tô contando os malotes, é só sequência de roli Avisar pros truta forte, que o pai nunca fica off De 556, a minha mira tá no pote A minha mira tá no pote, de acertar de roli Tiro de traçante, fuga alucinante Somos semelhante, postura de empresário Rolex brilhante, velocidade avante Simplesmente, mente pensante Atropelando todos os ignorantes Oh saudade, que bateu a saudade Dos parça que não estão mais aqui Mas oh saudade, bateu saudade Não estão mais aqui Lembrado que é vida saudade, na sinceridade Camisa 10 e faixa, o melhor jogador da comunidade Muita lealdade, paz, justiça e igualdade E da saudade De lembrar dos parça da saudade Dos velhos tempos na comunidade E pinando pipa em cima da laje Eu tô de nave no rasante Poche marcando o volante E pouco a pouco nós vai se esquivar Lapidando os diamantes Furador cortante De verso e verso esclarecerá De verso e verso esclarecerá DJ Glenn é na batida que apavora Eu tô contando os malote É só sequência de hora Avisar pros frutas fortes Que o pai nunca fica off De 5, 5, 6 a minha mira tá no pote Te acerta de longe Morre safa do X9 De 5, 5, 6 a minha mira tá no pote Te acerta de longe Morre safa do X9 De 5, 5, 6 a minha mira tá no pote Te acerta de longe Morre safa do X9 Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk das quebradas, caralho Barulhando tudo Barulhando tudo